A Câmara de São José do Rio Preto realiza no dia 3 de maio, quinta-feira, a 13ª Sessão Ordinária de 2018. Abrindo a pauta estão dois vetos. O primeiro se relaciona com o projeto de José Lagoeiro, que trata da instalação de câmeras de segurança nas creches e escolas municipais. O segundo veto diz respeito à proposta do vereador Fábio Marcondes sobre a gratuidade para a renovação de alvará de eventos temporários, como feiras e exposições. Em regime de urgência, ou seja, tanto em primeira quanto em segunda discussão, o plenário delibera sobre o projeto do presidente da Casa, Coronel Jean Charles Serbeto, que inclui no calendário oficial do município o Dia do Soldado Constitucionalista MMDC, a ser comemorado todo dia 23 de maio. Na ordem do dia estão ainda três projetos de autoria de Celso Luiz de Oliveira Peixão. As propostas do vereador são as seguintes. A que concede dispensa de um dia de trabalho por ano para que as mulheres possam realizar exame preventivo contra o câncer de mama. Tem também a que proíbe homenagens por parte da administração pública municipal a pessoas que tenham sido condenadas por improbidade e corrupção. E é de Peixão ainda a medida que traz mudanças na lei que trata do comércio e serviços ambulantes. A proposta do vereador é que ambulantes que comercializam pães, frutas, panos de prato, possam atuar sem a necessidade de permissão do poder público. Contudo, eles deverão respeitar a distância de 100 metros dos estabelecimentos que comercializam produtos similares. Todas as propostas de Peixão serão analisadas em primeira discussão, assim como o projeto do vereador José Lagoeiro, que inclui no calendário oficial do município o dia de prevenção às lesões por esforços repetitivos. Já no grupo de projetos que serão analisados em segundo turno, estão duas propostas de Jean Dornelas. A primeira é sobre os prazos de recursos na administração pública. A segunda é sobre a medida que permite o pagamento parcelado de multas municipais de trânsito. Também em segunda discussão, o plenário vota o projeto do vereador Marco Rilo, que trata sobre a análise técnica para emissão de alvará de funcionamento para edifícios antigos, aqueles impossibilitados de cumprir algumas regras de acessibilidade. E finalizando a pauta da 13ª sessão do ano, o plenário analisa um projeto do executivo, que abre no orçamento fiscal do município um crédito adicional especial de R$ 44 mil para a Secretaria de Habitação. Lembrando que a sessão começa às 5 da tarde e a TV Câmara transmite tudo ao vivo. Vivian Lima para o Boletim Câmara Notícias.